Um momento diferente de inovação, de tecnologia e um novo jeito de atender o empreendedor. Todo esse processo de ressignificação do novo modelo de atendimento do Sebrae começou em 2019 com a Unidade de Atendimento ao Cliente. E aí em 2020 a Unidade de Inovação e outras unidades chegaram também para compor todo esse movimento e ele foi baseado totalmente na centralidade do cliente. Então foram muitas entrevistas para entender quais eram as principais necessidades para realmente a gente conseguir fazer um novo modelo de atendimento que realmente suprisse as necessidades dos nossos empreendedores. Esse novo espaço servirá de padrão para o atendimento do Sebrae em todo o estado de São Paulo. É um projeto muito desafiador pelo pioneirismo, né? Não foi só uma reforma de um escritório, mas sim uma remodelação, uma reestruturação. Então o nosso desafio foi fazer com que a gente pudesse trazer inovação para dentro do escritório, transformar a jornada do cliente cada vez mais positiva, mas não afastar aquele cliente que já nos procurava no dia a dia. Já que a missão do Sebrae é estar ao lado dos empreendedores, faz todo sentido que nossa estrutura física e digital seja adaptada para estar ainda mais aberta à disposição do empreendedor. A gente trouxe um pouco da cor roxa, né? Que é uma cor bastante ligada à inovação. Acho que isso foi uma quebra de paradigma, né? Para a marca do Sebrae. Cada cor, cada elemento foi muito bem pensado para que o cliente se adentre aqui e se sinta estimulado a criar, a empreender de uma forma mais criativa, mais produtiva. E com certeza a gente conseguiu, né? Sim, acho que sim. O novo escritório regional de Sorocaba foi um grande desafio para a TI por se tratar desse ambiente aí compartilhado com áreas de co-work. Então, nós estamos trazendo mais velocidade, mais conectividade e, claro, mais comunicação para esse novo ambiente para que atenda aí a população a nível tanto estadual como também até nacional. Um local onde o empreendedor pode vir para receber orientação, para receber incentivo e pode ficar junto com a gente também. Pode utilizar as nossas instalações. Um novo escritório com tecnologia, serviços, espaço para negócios e capacitação para ser a nova casa do empreendedor. Uma oportunidade muito grande que o Sebrae tem dado para nós aqui de Sorocaba, para toda a equipe que está super motivada, animada, afoita por poder absorver todas essas metodologias e traduzir isso em pró de prestação de serviço, em pró de benefícios para que as nossas micro e pequenas empresas possam estar mais competitivas, fortalecidas e antenadas com todas essas mudanças que foram aceleradas por conta da pandemia. Momento feliz. Eu peço aí uma salva de palma a toda essa equipe do Sebrae, a todos vocês que estão aí, porque nós estamos criando uma nova forma de visão empreendedora dos escritórios do Sebrae regionais. E começamos por aí. Há muito tempo que nós estamos querendo fazer essa inauguração. Parabéns. Esse é o início. Teremos mais. Quando começou a pandemia, nós começamos a trabalhar em casa e remotamente, eu comecei a pensar como seria pós-pandemia o retorno. Mas eu não imaginava que o novo normal traria um novo Sebrae. E esse novo Sebrae, para mim, tem se mostrado como uma expectativa para o futuro. E eu acho que nós vamos abrir as portas para que os nossos clientes possam enxergar isso também. É o jeito novo de atender o empreendedor. É o Sebrae para os próximos 50 anos aí que vem pela frente. Sejam muito bem-vindos ao novo Sebrae em Sorocaba. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro!